E aí galera do canal, tudo bom com vocês? Pessoal, nosso projeto de hoje está sensacional. Olha só, vai vendo o que nós vamos fazer hoje. Vamos utilizar esta embalagem de 5 litros, que é de uma embalagem de água sanitária, e esse cano PVC, um pedaço de cano PVC de mais ou menos uns 20 cm de comprimento. Esses são os materiais que eles vão utilizar para este projetinho. O primeiro passo pessoal é fazer umas marcações nesta embalagem, conforme os riscos que eu estou fazendo ali. Acompanhe certinho, passo a passo ali, para sair certinho, porque nós vamos fazer o corte com estilete ali, né? Então esses riscos são fundamentais para a gente saber onde a gente vai fazer o corte desta embalagem. Essas marcações serão feitas dos dois lados da embalagem, porque nós vamos aproveitar totalmente a embalagem, não vamos jogar nada fora desta embalagem. Esta embalagem será 100% reciclada. No caso, essa seria a ideia deste projeto de hoje. Então, fazendo estas marcações, agora vamos fazer o corte, corte ali com estilete. E para quem chegou novo aqui no canal, se inscreva nele, se inscreva no meu canal ali, né? Não perder nenhum episódio, vai ter muita dica legal, muitos projetinhos que você pode usar em casa, no seu trabalho e compartilhe com seus amigos, deixe o seu like. Isso vai fortalecer nosso canal a crescer. Não só, pessoal, é bem simples fazer com este corte, né? Só cuidem quando utilizarem estilete. Sempre tomar um pouco de cuidado para não se machucar, né? Olha só, já consegui fazer os cortes. Olha só, eu tenho as duas metades, né? E aí, pessoal, já deu para anotar o que vai sair isso, né? Acho que ficou fácil. Olha só, agora nós vamos colar este PVC nesta embalagem que não tem a alcinha. Então, vamos usar um pouco de cola quente. Vamos colocar onde tem mais contato, nesses três pontos que eu estou colocando ali. Onde a peça fica mais encostada na embalagem. Pode ser colocado bastante cola quente, pessoal, para segurar bem ali, ó, este cano. Então, este cano embaixo vai ficar bem rente a embalagem, né? Não pode deixar passar embaixo. E só deixar fixar um pouquinho. Aqui, segura bem. Cola quente, ela segura bem este cano. Então, olha só o que nós conseguimos fazer. Uma pazinha para limpar ali o seu lixo ali da varidura, né? Olha só que bacana, ó. Essa ali é aquela parte que tem a ossinha para pegar na mão, né? Da embalagem. Olha só. Pode ser usada desta maneira esta pazinha. Bacana, né? E a outra parte, galera, vocês podem usar assim. Ou podem colocar um pedaço de madeira ali, né? Um outro tipo de cano. Pode engatar ali. No caso, pode engatar ali um cabo de uma outra vassoura. Olha só. Aí vocês podem ficar e ajuntar ali a sujeira em pé mesmo ali. Ficou legal, né, galera? Poxa. E, galera, vamos deixando o seu like, né? O que é importante para ajudar o nosso canal. Valeu. Até a próxima.